Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, seja bem-vindo aqui ao canal primeiramente, estamos aqui de volta com Fortnite com o desafio de hoje de Fortbyte, é o de número, vamos lá, esse aqui ó, saíram dois né, número 20, encontrado em local oculto na tela de carregamento, mas eu vou mostrar nesse vídeo aqui o número 30, encontrado em algum lugar entre as colinas assombradas e o parque agradável. Bom, é fácil isso aqui, mas vamos jogar na equipe tumulto, que eu acho que é mais fácil a gente cair lá, que tem muita gente caindo pra poder pegar, então tá bem complexo esse negócio aqui, a bancada ali estanca firme, a galera bate com vontade, então, esquisito, vamos jogar desse jeito aqui e assim que o ônibus voltar eu volto aqui. Muito bem, decolando aqui, opa, saímos quase do lado certo aqui, decolando aqui, ele tá aqui ó, coordenada B3, deixa eu pular logo aqui, ele tá aqui ó, vou mostrar pra vocês onde tá, ó, ele tá por aqui, deve ser aqui ó, vamos ver, ó, coordenada B3, tá, vamos lá, vamos tentar cair lá, do nosso lado mesmo, e a pancadaria vai estancar bem ali, então, vamos lá, acho que daqui de cima dá pra ver, galera, não é nessa altura que eu tô, claro, mas ele fica ali. Bom, você que tem Instagram, me segue no Instagram, tem umas dicas pra galera de dieta, que eu tô fazendo uma dieta que eu preciso chegar aos 100kg, preciso perder pelo menos 25kg, já tô conseguindo, ó, é por aqui ó, me segue no Instagram, me segue nas redes sociais também, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, deixa um comentário também, que ajuda bastante. Galera, é por aqui, mas onde é, não lembro mais, eu vi, mas não lembro, peraí. Ah, é aqui ó, achei. Alguém já morreu aqui, ó, já foi morto aqui, show, número 30, pegou, aí que beleza, show de bola. É isso aí, galera, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, nas redes sociais, não esquece também de deixar seu like e compartilhar com a galera. Esse foi um vídeo rapidinho, beleza, pela sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri